A CIDADE NO BRASIL 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 caamoehoe que a ataroaiki, e a koa nini. Ca e atanga mō mōké utak datuwhi hui hei toma taku tōpe. E mō whāmā rō aula koe e a koa nini. Nguno tōloko e o lava mai, e taukau ngākau e celebrate o e pēfetei, o mani kama a pitimami e a koa nini. Pe dinero utak datuwhi hui hei Kai whi kautaki o e ngā hoi anga e kau pivé ko stonga. Então, nós vamos lá, nós vamos lá. Ele tem queeder e ele terminerá de allt Michelangelo, mas à forma que vi Esther, ele quer dizer que a teve fuga de hoje. Ivo disse que foi resta daults e esc influenceu. Suite as pessoas que elas me諦iam que atén as pessoas alemães de hoje As Brasil. Eles vão falar com Deus e value祝福. Nós invitamos eramтуagas para fazer, E aí Muito obrigado, quem não é atuante mais nada, eu não aguento, mas... Estamos todos os relacionados, daqui a pouco, por exemplo, enfim, me sinto muito mais bastante, porque eu não aguento mais estamos todos os outros, em torno de uma pobreza. Bem, gente, tudo isso deu a ser canta sinos. O que é isso aí? O que é isso? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é o que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Verso 1, there's a season for everything and a time for all the work, for all the purposes that God has for us. So, I will tell you, if you want to be a student, if you want to be a student, you can't do that. It's not the same, it's not the same, it's not the same. Então eu vou usar o inglês tradução. vamos aprendizando o bêbado O que eu estou falando é que eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando. Quem acredita que não está em morter? Quem acredita que lhe precisa dessa forma? Quem имеет aaging uma 잘�ança? Quem conhece aCómo? Quem causa daquilha? Quem vocêsOkay E aí está ali que no tomara, o que está ali que se falara no colô. Então, para que a gente, a gente que fica em casa. Então, a gente não tem nada que falar com a gente que não tem. Então, a gente não tem nada, mas não tem nada. Eu sou lhe da minha vida, eu sou o meu pai e eu sou o que a minha mãe E eu sou o meu pai, eu sou o meu pai Eu sou o meu pai There is time for every purpose under the sun Mas eu sou o meu pai, eu sou o meu pai 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 Eu não sei se você, você não vê o que você será, mas isso ele não sabe. Quando você está, quando você não se torna a ver os seus céus, você não sabe se que você gostou, 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 Nós não somos tão fria, mas isso é o que eu estou falando, que é tão bom, como eu não sei. Nós não somos tão fria, que é tão fria, que é tão fria, que é tão fria. Nós não somos tão fria. Mas o prepara para estudar, quando eles gostaram de estudar, Diese três farmac E aí, ela está no meu irmão. Como não é isso? Ela está no meu irmão. A gente não vai agradecer. Fale, fale. Fale, fale, agra Maria. Fale! Ela está no meu irmão. Fale, fale. Fale, fale. 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 os animais são tirados eu diria que euimia que ele vai trabalhar porque eu fiz o que o que ele falou o que o que ele fez o que você fez Eu estava em May's 1st birthday celebration. Foi uma temporada, antes de que a gente faça oá de lindas. A gente já fez um dia, mas o que ela fez isso aí. Mas o que a gente fez uma pessoa com nenhuma saquinha. Então, foi uma temporada, uma temporada diferente. Quando o homem, o Hegamaia, Benjamin, ele foi cada um dos anos. Todos os Hegamaia. Então, todos os Hegamaia. O que é a season? O que é o que é? Mas agora, nós precisamos de saber os diferentes tempos que os filhos estão em e as coisas que precisamos fazer durante o tempo. Quando nós precisamos de um tempo que 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 nós precisamos de um tempo diferente. E o Rio de Minneapolis. Quando eu comia para uma escola tiradairamします, luz de Gilliam, serão os� aimantes que nós precisamos de um dia que é um campo, You need to realize the kind of things you need to do to prepare them for their season. So you need to be aware of the different seasons in life and to dream and to raise up your parents according to the season. So you need to be aware of the season. 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 Nós respeitamos os tempos, e nós tratamos os tempos, e nós tratamos os tempos, e nós tratamos os tempos. Nós tratamos os tempos, e 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 nós tratando os tempos, Nós tratamos os tempos, e nós tratamos os tempos, Amém. 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 . Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. A �a Sur do Que Pui, o Espiritual World, a Espiritual Super, nós estamos nos botando. O que estamos pensando, quando estão nos botando, todos os botando e outros. Como vocês acham que estão aqui? Eu não sei o que está no nosso. Quantos outros nos não estão nos testando. Quando eles estão no controlado. Isso é impensivo, esses esens, o outro é um lábaco, se moririo. Aí, naquela época, o ponto que a gente tá ficando. Depois, algo é lindo, é o duro, o porquê que eu fico aqui comigo. O que não é? O que você vê, os compadimentos, um pego em volta a mãe, o que ficou? Ele fica em cima. O que ele fica aqui, o que vem aqui? Ele vem com o benchmark, A gente vai dar para que o pão se deje , Para que o pão se deje, Quando a gente vai dar para que o pão se deje, Para que o pão se deje, E aí Opaio com o autorre da Uauwai, do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro Aqui, o Fim 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?